No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi-Kankit, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Apoio, lojas, G, a gigante do seu lar, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD 7 Pharma, sinônimo de economia e qualidade. Van Jamelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe, José Amilcar Congro Bastos 801, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do TVC Agora. Bom dia, Mari Verdana. Bom dia, Israel Espíndola, bom dia para a nossa audiência. Estamos ao vivo na TVCHD, canal 13.1. Exatamente, e também na Cultura FM 106,5. Claro, a live já está no ar também no facebook.com.br, jpnewsms, facebook.com.culturatvc. Sexta-feira, 30 de junho de 2023. Amanhã já é meio do ano, viu? Sabe o que isso significa? Sabe ou não? Não. Primeiro semestre já era. Tchau. Exatamente. A partir de amanhã é o segundo semestre. Amanhã já é o meio do ano. Me deu o quê, meu filho? Me deu o quê? Dinheiro. Ah, dinheiro. Será que é? Será? Comida. Abraços. Quinto dia útil vai ser numa outra sexta-feira. É, gente, mas já está aqui pensando no quinto dia útil. É o brasileiro, né? Não te julgo não, porque eu só não falei, mas eu estou pensando também. O que eu posso fazer? Pois é, e não somos só nós, meu amigo. Facebook.com.jpnewsms, facebook.com.culturatvc. Por lá, gente, curtir, comentar. Beijo, Isa. Isa estava aqui, ó. Olha. Curtir, comentar e compartilhar à vontade, viu? E não esquece de falar o bairro que você está nos acompanhando, a cidade. E por falar em cidade, eu duvido qual cidade sempre está sintonizada conosco. Você duvida eu acertar? É. Macapá, Montevidéu, Castilho, o que mais? Andradina, temos mais. Faltou uma. Qual? Três Lagoas, claro. Três Lagoas. Óbvio. Mas faltou uma, que para mim foi surpresa. Quando eu vi lá no relatório, apareceu Itapura. Não acredito. Alô, moradores de Itapura. Um beijo para vocês. Olha, Israel, sabe quem eu estive em Itapura? Eu acho que tem uns cinco anos. É? Faz um tempo que eu não peso lá, viu? É mesmo? Mas já passei por lá. Um beijo para você que é de Itapura. Agora, Mari Verdana. WhatsApp na tela. WhatsApp é o 3509-7500. WhatsApp na tela. 3509-7500. Quer falar? Fala você de novo. Boleto posto Nikkei. Exatamente. Muito prazer. Boleto posto Nikkei. Esse é o time TVC Agora. E para você concorrer a 100, 200, 300 e até 500 reais na nossa promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto, essa é a senha. Boleto posto Nikkei. E tem sorteio hoje. Tem. De grana viva. Então não perca o tempo aí. Fica, ai, será, será, não. Mande logo para o 3509-7500. Boleto posto Nikkei. Isso aí. E olha. Olha. Cestou. Cestou. E o cestou é dia de quê? Além de Van Gemelo. Hoje tem a casa sua. Exatamente. Olha, hoje tem a casa sua, eu vou te perguntar. Você se considera um homem vaidoso? Olha, Mari Verdam, por conta da minha profissão, sim. Não, mas você gosta também de se cuidar, né? Você é uma pessoa que pratica esportes, né? Bem cheiroso. Gente, você tem que ver como é que esse homem é cheiroso. Bem cheiroso, trabalha todos os dias. Isso é uma vaidade, porque tem gente que não cuida disso. Ah, então tá bom. Você faz a barba, corta o cabelo. Por conta da profissão, né? É, mas você não ia fazer se não fosse por conta da profissão? Não, acho que sim. Ia, né? Eu sou vaidoso. Pois é, hoje... Confesso. É, sim, é, sim. Hoje na casa sua, Israel, nós vamos falar justamente sobre isso, sobre vaidade masculina. Olha aí, que legal, hein? Hoje também tem a série especial de reportagens sobre a reforma tributária. Daqui a pouco nós vamos ouvir, né? Acompanhar a entrevista com o advogado tributarista Vladimir Rossi falando deste assunto. Pois é, e hoje também nós vamos falar sobre o cadastro para o uso de passe escolar, que começa na segunda-feira. Tem praza, hein? Segunda até dia 14, não vai perder. Olha aí. Vamos saber também sobre o acidente, né, na BR-262. O Albert Silva está lá com o tenente do Corpo de Bombeiros, o Rinaldo Cândido, que traz detalhes desse acidente que aconteceu ontem, bem nesse horário, inclusive. Pois é, a gente estava aqui no TVC agora. Pois é. Bom, vamos agora para as ruas de Três Lagoas, porque o Albert Silva está por lá e tem os destaques do setor policial. Israel, bom dia para toda a nossa audiência. Daqui a pouco no TVC, agora nas ocorrências policiais, nós vamos contar a história de um homem que levou o carro para lavar. Na hora que ele voltou, os talões de cheque, o que tinha acontecido? Sumiram, viu? Tinham levado esses talões. Daqui a pouco eu conto detalhes desta ocorrência. Está certo, Albert Silva. Olha, Israel. Olha. E hoje a gente ainda fala de tempo e temperatura. Ah, eu preciso saber como é que fica o final de semana. Estável. Sério? Sem previsão de chuva. Sério? Sem aquele frio insuportável. Ah, bem. E sem o calor insuportável também. Ah, potência. Daqui a pouquinho. Ainda bem, viu, dona Mari? Então ainda bem. Estou planejando mais um dia, mais um domingo de treino no Sucuriú. Então o clima está favorável para se banhar nas águas. Tranquilo. Pode ir com os amigos, a família, a criançada. E hoje, claro, para não perder o costume, teremos sorteio. E sorteio do quê? De bufunfa. Quanto hoje? R$ 180. Reais. R$ 180, R$ 180. R$ 360. Não, é só R$ 180. Só R$ 180. É o cofre, meus amigos. E hoje eu prometo, não vou errar. Não vou errar. Ai. A gente está devendo, inclusive. Estamos. O Vinícius? Vinícius. Atenção, Vinícius. Vinícius Thierry. Dívida é dívida e nós iremos pagar, hein? Pois é. Daqui a pouco você anotou o dígito que ele... Ontem. Que eu errei. Tá? Peço desculpa. Tá desculpado. Porque hoje nós iremos pagar. E também a galera do Facebook já pode comentar. Você sabe que o Luiz da Lojas Mariano vem com a urna, não vem não? Exatamente. Então hoje nós teremos o Vinícius, mais dois do Facebook e mais a urna lá das Lojas Mariano. Exatamente. Comprou na Lojas Mariano? Não? Hora dessa, o Luiz já está vindo para cá. Eu acho que não dá mais tempo. Eu dou as dicas... Eu também. De como aumentar as chances. Eu falo também. Mas aí... Agora, olha só. Sabe o que eu estava pensando aqui na minha cabeça rapidinho? Pensa. Não deu certo ontem, acabou errando a senha lá do Vinícius. Vamos supor que seja a senha dele. Ei! E aí ele ganha hoje com mais 20 reais. Igual aquele dia. Né? Aham. Igual aquele dia. Já pensou? Aham. Tudo acontece por um motivo. Aham. Bom, hoje também nós vamos falar aí da promoção Meu Bom Vizinho. Vamos conhecer os ganhadores da semana passada. Ah, você foi lá. E também vamos ter mais sorteio hoje. Temos um sorteio do Meu Bom Vizinho, que é uma cesta. Aham. Só que no passe de mágica ela se transforma em duas. Por quê? Você pode presentear aí o seu bom vizinho. Exatamente. Tem que ser um vizinho muito bom, viu? Ou aquele que cuida dos seus pets quando você viaja, que tira a roupa do varal pra você enquanto você tá no trabalho. Arruma aquela xícara de açúcar. Dá uma olhadinha na sua casa também, quando você tá viajando ou não tá em casa. Empresta uma colher de sal. Com certeza. Chama você também pra um churrasquinho. É? Esse é o seu bom vizinho. Exato. Seu vizinho não te amou? Não. Nossa, eu acho que você não é um bom vizinho. Mas eu também não chamei ele. Ah, então aí, né? Aí não dá. Porque eu só tenho o seu amigo. Ah. É que eu morro só tenho do lado do seu amigo. Seu amigo dorme muito cedo, aí... Entendi. Tá, tá explicado. Ô, seu amigo! Um abraço, seu amigo! Acorda, seu amigo! Acorda, rapaz! Tá aí. Mari. Oi. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo certo. Graças a Deus. Mais uma semana. Você ficou com gosto de? Com S de? Não sei. Saudade. É? Olha, Mari. É ser saudade. Ah, sertanejo no último. Sempre. Muito bem, Ana Mari Verdan. Bora que bora, que o TVC Agora está no ar. Pedro, olha só. Saíram os cursos técnicos semipresenciais cenário MS com a maioria das aulas à distância. Aqui você nem precisa sair daí pra estudar. Tem um técnico em agronegócio, contato com a gestão. Tem um técnico em fruticultura. Tem um técnico em zootecnia. Tem um técnico em florestas. Já tô fazendo a minha inscrição. É daqui pro emprego melhor. Cursos técnicos semipresenciais cenário MS. Arraiá de ofertas Lojas G. O melhor para o seu arraiá está aqui. Chapéu Brasília 8, guri ou texano junino, só R$ 9,99. Vestido de festa junina do P ao GG por R$ 44,99. Colete junino infantil, apenas R$ 44,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Arraiá de ofertas Lojas G. Encontrar um lugar para chamar de seu não é tarefa simples. Ele precisa atender as suas necessidades, ter o seu jeito. E é por isso que a Van Jamelo te ajuda a encontrar a melhor opção com segurança. Seja para venda, compras ou possíveis financiamentos. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Van Jamelo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi-Kankit, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para convidar vocês para, nesse mês, os namorados presentear o amor que você ama aqui com os presentes da Verde Flora. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você pode assistir quesas da manhã, assistir chocolate, orquídeas, variedade de buquês e muito mais. O que fica localizado na Verde Flora? A Verde Flora fica localizada na Avenida Codaldo Garcia, 506. Telefone 35249767. Qual é o outro telefone, Sofia? 2104-1494. Então contamos com a sua presença. Vem para a Verde Flora! Valentina e Vó Iolanda, antes da primeira descida de rapel. Já pensou se aqui tivesse aventura? Aventura para todo mundo, né, Valentina? Gilton, antes de descobrir Alcinópolis. Uma atração com natureza e história. Isso que eu queria aqui. O Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer. E muito mais do que você imagina. Mato Grosso do Sul. Meu estado, meu destino. Agora tá na hora. O BBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. O BBC agora. Fechamos mais uma semana de céu aberto, gente. Manhã gelada aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar continua baixa, viu? A mínima registrada em Três Lagoas hoje foi de 15 graus e a máxima não passa dos 28 graus. Vamos dar um pulinho lá fora, saber como que está o tempo aqui em Três Lagoas. Olha aí, céu aberto, solzão aqui em Três Lagoas, né? Pela manhã um ventinho gelado hoje aqui, pois é. Três Lagoas que não é uma cidade que venta muito, né? Hoje teve um ventinho por aqui, mas no início da manhã. E olha, gente, no final de semana as temperaturas seguem estáveis, viu? Pois é, sem previsão de chuva. Nós vamos acompanhar aqui no painel agora como que fica o tempo no final de semana. Olha só, Três Lagoas mínima de 13 graus e máxima de 28 graus. Brasilândia mínima de 14 e máxima de 28 também. Água Clara mínima de 12 graus e máxima de 28 graus. Vamos para a Aparecida do Taboado. Mínima de 15 graus por lá e máxima de 29. Paranaíba mínima de 13 graus e máxima de 29. E Inocência mínima de 14 e máxima de 29 graus. Então, no final de semana, pode aí lavar as roupas que você não lavou durante a semana. Pode também aproveitar esse sol para passear com a criançada, porque o tempo não tem previsão de chuva. Só que não pode esquecer de tomar água, viu, gente? Bastante líquido, porque a umidade do ar está cada dia mais baixa. Essa raiva é com você. E atenção aos pais de alunos das redes estadual e municipal de ensino que desejam adquirir o passe do estudante. O cadastro para novos alunos começa na próxima segunda-feira. Os pais e responsáveis terão até o dia 14 de julho para efetuar o cadastro. A nossa equipe de reportagem conversou com a Monique Oliveira, que é diretora educacional e pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Ensino. Confira. No ano de 2023, não será necessário o recadastramento. Então, os estudantes da rede municipal e estadual que já possuem o passe escolar, não é necessário vir até a Secretaria fazer o recadastramento semestral. Então, vai ser válido anualmente. A partir do dia 3 até o dia 14 de julho, então segunda-feira, próxima segunda, os pais que ainda não possuem o benefício do passe escolar podem vir até a Secretaria de Educação, retirar o formulário e, juntamente com a documentação prevista, que é RG e CPF do estudante, comprovante de residência e o atestado escolar que retira na unidade onde a criança está matriculada, trazer essa documentação para solicitar o passe. Agora, Monique, quantas crianças já são beneficiadas aqui em Três Lagoas com o passe do estudante? Aproximadamente 2 mil. Então, são 1.800 estudantes e 200 passes que são ofertados para os pais. Porque as crianças menores de 12 anos têm o direito ao passe, os pais responsáveis por esse estudante. Então, é mais um benefício também que os pais acabam usufruindo, mas é somente a utilização para ir e voltar da escola. Isso. Nesse caso, são 4 passes diários, porque o pai vai até a escola, retorna, e na hora do almoço vai também até a escola e retorna. Então, nesse caso, das crianças menores de 12 anos, é ofertado ao pai responsável 4 passes diários. Agora, Monique, qual é a expectativa da Secretaria Municipal de Educação para esses novos alunos que querem este benefício? Eu acredito que vai ser um número reduzido, tendo em vista que o nosso atendimento hoje já está bem superior ao do ano passado. Mas é importante que não perca os prazos. 15 dias será aberto, então dia 13 ou dia 14. Os pais que ainda não possuem esse benefício, vêm até a Secretaria. Se tiver alguma dúvida, ligue no 3929 1484, que é o telefone do Núcleo de Transporte Escolar aqui da Secretaria de Educação, e a gente está à disposição. Quem perder este prazo, como fica? Somente no final do ano. Aí sim, abre para todos, né, para todos os estudantes do estado e município, para o ano 2000, para o ano letivo de 2024. Vamos reforçar, então, o período de inscrição e o endereço aqui da Secretaria Municipal para que os pais possam vir aqui solicitar esse pedido. A Secretaria de Educação está situada na Rua Alexandre Costa, 130, aqui no centro da cidade, muito próximo à Lagoa. É, precisa procurar aqui o Núcleo de Transporte Escolar, né, telefone, repetir novamente, 3929 1484, caso tenha alguma dúvida. O período de inscrições está por dia 3 até o dia 14 de julho, então inicia agora na segunda-feira, encerra depois de duas semanas. Então, esse é o momento de quem ainda não possui o passe que venha até a Secretaria de Educação, o Núcleo de Transporte Escolar, e solicita esse benefício para o seu filho. Obrigado à Monique, né, trazendo a informação. Então, pais, atenção, é apenas para os alunos novos que estão fazendo transferência e vão utilizar aí o passe do estudante. Os alunos que já têm o passe do estudante, já estão matriculados, não precisa fazer aí o cadastro. É apenas para os novos alunos que estão pedindo a transferência, tanto para a rede estadual, quanto para a rede municipal de ensino. Começa segunda-feira, hein? Não vai perder o prazo, porque agora nós vamos fazer aquela viagem mágica, né? De Três Lagos, vamos para Campo Grande. E hoje temos estreia aqui comigo no TVC Agora, direto dos estúdios da CBN, ela, Karina Anunciato, seja muito bem-vinda ao TVC Agora, ao maior programa da televisão treslagoense, diga-se de passagem, Karina. Bom dia! Que demais, viu? Que honra participar nessa apresentação e falando diretamente aqui de Campo Grande, da capital de Mato Grosso do Sul e conversando sobre um assunto que eu tenho certeza, que independente da cidade, viu, Israel, está todo mundo de olho no valor dos combustíveis, especialmente da gasolina e do etanol. Isso porque a gente está acompanhando aí a perda da validade da medida provisória, que garantia que tanto gasolina quanto etanol tivessem uma incidência quase zero dos tributos federais. Mas, essa questão está sendo desenrolada nesses dias e havia uma expectativa que o reajuste só aconteceria no sábado. Mas, aqui em Campo Grande, não sei qual a sua situação aí em Translagoas, mas aqui em Campo Grande, a gente realizou um levantamento de preços na manhã de hoje e já encontramos diferença no valor praticado de ontem para hoje. Então, vamos lá. Nós passamos em cinco postos de combustíveis e já é possível encontrar, então, esses reajustes. Em relação à gasolina, nós encontramos o valor mais em conta a R$4,97 e a mais cara a R$5,58. Já o etanol, ele está variando entre R$3,54 a R$4,01. E, com essa estimativa dos tributos federais, dessa perda da validade da medida provisória, o impacto esperado era de que fosse de R$0,34 por litro na gasolina e R$0,22 por litro no etanol. No entanto, de acordo com aquilo que a gente verificou, a gente verificou, inclusive, um reajuste maior do que o esperado. E a previsão era de que os tributos, então, eles só subiriam a partir de amanhã, a partir do dia 1º. Isso porque a medida provisória, a R$1.163,00, que garantia a redução destes impostos nos combustíveis, ela termina hoje. No entanto, até apurando a notícia, né, para a gente acompanhar isso bem de pertinho, eu tenho uma cessada no site da Câmara dos Deputados. E, por lá, esse texto da medida provisória já aparece com o status de que perdeu a eficácia. Por aqui também, eu conversei, a gente foi nas ruas, conversou com os motoristas, tem muita gente já preocupada com o impacto secundário do reajuste do valor dos combustíveis, como o reajuste também de produtos e serviços. Mas quem está realmente de olho nesta situação são aquelas pessoas que trabalham com o veículo, por exemplo, os motoristas de aplicativo. Para essas pessoas, alguns falam, inclusive, que o impacto pode ser de até 10% na margem de lucro. É com você, Israel. Pois é, Karina, essa situação do combustível é preocupante, porque quando há essa redução, demora quase que uma eternidade para você sentir no bolso, né? E assim, no passe de mágica, pronto, acabou aí esse benefício aí do governo, os preços já, ó, já aumentaram. É um cenário triste, não só para os motoristas de aplicativo, como você mesmo disse, mas também para o povo brasileiro que precisa abastecer tanto o carro quanto a motocicleta. Agora, Karina, na sua estreia, como é que está por aí o tempo na nossa querida cidade morena? Céu aberto, tempo seco? Céu aberto, tempo seco aqui em Campo Grande. Estou até atualizando aqui para te trazer exatamente a temperatura neste exato momento. Aqui, para mim, está parecendo 23 graus, mas está bem longe disso, viu? O tempo realmente está bastante seco aqui em Campo Grande. A variação do dia hoje ficava em torno de acordo com o IMED entre 14 até 27 graus, mas, ó, pela sensação térmica, você pode ter certeza que o campo grandense está suando e está suando bastante, viu? Só quero trazer mais uma informação adicional com relação a essa questão dos combustíveis, Israel, porque nós estamos acompanhando, é claro, o posicionamento do PROCON de Mato Grosso do Sul, né, que sempre faz levantamento dos valores, dos preços dos combustíveis aqui em Campo Grande e também no interior do estado e assim que a gente tiver também esse posicionamento, afinal de contas, a partir de quando é realmente autorizada, autorizado este reajuste dos combustíveis? A partir da meia-noite de ontem ou só a partir de amanhã? Tem gente que está reajustando antes ou não? Então, a gente segue de olho nessa trilha. Muito bem colocado, viu, Karina? O PROCON tem que estar atento, porque quando é que começa a lei se vigente, né? Se foi às zero horas dessa sexta-feira ou se é às zero horas a partir do sábado. Fica aí, então, aí, monitorando. Qualquer novidade pode nos acionar, que vocês aí, repórter, têm a preferência. Obrigado. Um ótimo final de semana para você e toda a equipe da CBN Campo Grande. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tá aí, mais uma estreante aqui conosco, a Karina Anunciato. E o TVC agora é isso, né? É estreia, é informação, é promoção e, claro, boas dicas e orientações do setor imobiliário, não é mesmo, Mari? Isso mesmo, Israel Espindola. Já estou aqui com a Vanja, porque hoje ela não está na obra. Hoje ela não está num imóvel imobiliado, que ela sempre mostra aqui para vocês. Hoje ela está aqui e veio para falar de Minha Casa Minha Vida. É isso mesmo, Vanja. Vanja, bom dia. Bom dia. Essa semana o mercado imobiliário ficou bem movimentado com a notícia do governo, né? Reajuste. Reajuste. Nós estamos com uma boa notícia. O imóvel do Minha Casa Minha Vida para a nossa cidade subiu de R$ 185 mil para R$ 210 mil. Olha! É, e está sendo uma grande oportunidade, né? Tanto para os construtores, para os investidores e para quem é aquele que ainda estava no sonho de ter uma casa nova. Além disso, nós estamos na expectativa de uma normativa que a Caixa ainda não definiu, não é que não definiu, não saiu muito claro que seria o teto de R$ 300 mil a nível nacional. Só que aí nós temos uma observação com relação ao valor do salário, né? Seria um teto de R$ 4,400 até R$ 8,800 que poderia ser trabalhada essa questão também no programa Minha Casa Minha Vida. Então, assim, estamos numa expectativa, estamos aguardando quando que vai poder ser usado esses valores. Sim. Porque segue regras, né? O governo, o programa Minha Casa Minha Vida, ele é com regras, né? Certinho dentro do sistema habitacional. Então, Mari, eu fiquei super feliz porque isso ampliou mais esses valores, dá condições para aquele cliente ainda que não tinha uma margem bacana... Com certeza. ...de adquirir o imóvel, devido, Mari, também, a gente tem que dar essa observação ao grande valor, né, que foi agregado às construções, né, a inflação, essas coisas. Então, estava um valor muito baixo perto do que vem acontecendo no mercado de construção. Certo. Olha só, gente, quando eu falo para vocês que ela acompanha tudo de pertinho é porque ela acompanha. Ivanja, uma dúvida. Então, de todos esses requisitos que mudaram, tem alguns ainda que falta uma confirmação, mas hoje, se o pessoal for lá no seu escritório para falar de uma compra, uma casa, minha casa, minha vida, esse reajuste já está valendo. Já. A gente já vai começar a trabalhar isso, né? O governo ainda não deu o start, né, de começar já a pegar a documentação para ter essa mudança. Mas isso também é uma questão de ajuste. Porque o governo federal também está se ajustando, né, o primeiro ano do nosso novo presidente e tal. Então, assim, é tudo uma questão de expectativas e de ajuste, mas Três Lagoas já subiu esse teto. Fiquei muito feliz. E muita gente me pergunta, eu acho uma curiosidade legal de a gente responder, como que é baseado esses valores, né? É devido à população. Sobe a habitação, né? Sobe o censo, o efeito, o IBGE e tal. Então, cresce o número de habitantes, é novo tabelado esses valores. Que bacana, Ivanja. Então, não perde tempo, gente. Amanhã, Ivanja, já é meio do ano. Meio do ano, Senhor Deus. Meio do ano. Então, ó, nunca é tarde, mas também você não pode demorar. Aproveita a oportunidade, ó, jogou, surgiu. Tem que pegar, né, Ivanja? Sim. E outra, está tendo muita oportunidade de negociação. Olha aí. O mercado está muito acessível a adequar o que você precisa para você sair com o seu futuro aí da sua casa nova. Olha, gente, Ivanja, seus contatos, seu endereço, por favor, pessoal, agora, com essa novidade vai surgir. Vamos lá, ó, esperando vocês lá me fazer um contatinho lá no meu Instagram, vanjamelo, com dois L's, tá? Arroba, né, vanjamelo, com dois L's. No Instagram. E eu estou também, todos os dias, me encontro lá no endereço, na rua João Silva, 311, sala 07, no centro, no coração de Três Lagoas. Gente, passa lá, tira suas dúvidas, conhece um pouco mais desse reajuste, que, olha, eu fiquei muito feliz, viu? Quando eu comprei a minha, era 150. É, quando eu comprei a minha, era 85. Olha aí! Que bom, a gente fica muito feliz. Vanja, muito obrigada, um ótimo final de semana para você. Eu que agradeço e que desejo aí todo mundo um grande final de semana. Segunda-feira você está de volta. Sim, se Deus quiser. Israel Espíndola, é com você. Tá certo. Nesta semana, gente, o Comitê de Mobilização de Combate a Aedes aegypti esteve reunido e na reunião foi aprovado o Plano de Contingência Arbovirose. Nós fomos até um dos integrantes desse Comitê para saber como é que vai funcionar, como é que será executado, como é que o Comitê vai decidir para este Plano Arbovirose, Plano de Contingência, entre vigor. Confira. O Plano de Contingência, ele precisa, ele foi estabelecido pelo Ministério da Saúde e através de uma lei do Estado em 2021 que ele precisa ser construído pelos municípios, apresentado no Comitê de Mobilização contra a Aedes aegypti e no Conselho Municipal de Saúde. Ele precisa ser aprovado nessas duas instâncias antes de ser encaminhado para o Estado. O Plano de Contingência, ele é para direcionar as ações de enfrentamento às arboviroses. Então, ele tem três fases dentro, a fase inicial ou a fase de rotina, que é nesse período de inverno, outono, onde você está nas fases de rotina, visita domiciliar, visita aos pontos estratégicos, atendimento de paciente, dentro da normalidade. Conforme os casos de dengue ou das outras arboviroses tenham alteração, a vigilância epidemiológica sinaliza para todos os setores, inclusive para o setor de endemias, e a gente passa para a fase 2, que é a fase de alerta. E aí está preconizado dentro do plano quais as outras ações precisam ser efetivadas. E se a gente chegar na fase de emergência, que aí é surto ou epidemia, também está preconizado dentro do plano quais ações cada ator precisa fazer dentro da Secretaria de Saúde e até chegar na gestão. Você falou de Secretaria da Saúde nesse combate das arboviroses. Quantas secretarias, outras subsecretarias e setores estão envolvidas nesse plano de contingente e elas precisam se comunicar, ou seja, essa comunicação tem que ser feita para que esse plano consiga evoluir a cada período? Na verdade, o plano de contingência é um plano da Secretaria Municipal de Saúde, principalmente em todos os setores, da vigilância e da assistência. As outras secretarias, elas estão dentro do Conselho Municipal de Saúde e principalmente dentro do Comitê de Mobilização Andeng. Então, conforme nós vamos mudando as fases dentro do plano de contingência, cada outra secretaria, a educação, por exemplo, na parte de divulgação, na parte do trabalho com os alunos, a questão da assistência social com relação ao seu trabalho, também envolve já assistência social e a questão da infraestrutura, a Secretaria de Infraestrutura, a questão dos mutirões. Então, todas as secretarias acabam sendo envolvidas quando a gente chega da fase de alerta e fase emergencial. Agora, Alcides, nós estamos vivendo um período de inverno e os casos ainda insistem. Esse plano de contingência, ele entra em vigor quando e vai a duração dele até quando? Ele entra em duração de um ano. Ele inicia sempre. Nós confeccionamos, fazemos alterações entre maio e junho e do mês de julho, do ano de 2023, por exemplo, até julho de 2024. Essa é a vigência do plano. No começo do ano que vem, a gente começa a reavaliar novamente esse plano para os próximos dois anos. Esse plano foi aprovado e, a partir de agora, como o comitê começa a trabalhar este plano? Ele foi aprovado pelo comitê, que é uma exigência da Secretaria de Estado de Saúde, e já foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Ele vai ser publicado agora, essas duas aprovações vão sair, a ata do comitê e a aprovação do conselho, vão ser publicadas em diário oficial, e tanto o comitê quanto o conselho, eles podem estar monitorando, junto com a Secretaria de Saúde, o plano de contingência, se ele está sendo realmente seguido as suas normas. Só para tentar entender, então, a partir de agora, toda a Secretaria Municipal de Saúde e os setores envolvidos de endemias, eles começam a seguir esse cronograma na parte de execução deste plano? Sim, ele já é feito isso, esse ano nós estamos apresentando no comitê, ele não estava sendo apresentado no comitê, só no conselho, então, a partir de agora, mas nós já seguimos ele, essa rotina já é seguida pelo município, pela Secretaria de Saúde, e aí a gente vai sempre seguindo a evolução das arboviroses, conforme elas evoluem, se aumenta, se tem um aumento, nós vamos evoluir nas fases, mas a gente vai sempre seguir o plano de contingência. Esse plano de contingência, ele pode ganhar outras diretrizes, conforme for o andamento, tanto para a evolução, quanto para a redução? Sim, ele pode, se tiver alguma nova ferramenta, alguma nova estratégia que possa ser incluída no plano de contingência, a gente pode fazer essa avaliação a qualquer momento durante o ano e encaminhar para o Estado. Para o mês de julho, quais ações que já estão sendo efetivadas, realmente em execução para o combate dessas arboviroses? Como nós estamos na fase de rotina, nós estamos com os números bastante baixos, com a infestação bastante baixa, devido ao tempo, visita domiciliar para o controle do vetor, visita aos pontos estratégicos, bloqueio de casos com a bomba costal motorizada, mas diretamente no endereço do paciente, o atendimento nas unidades e na UPA continua dentro da rotina, conforme a demanda, então tudo isso continua sendo feito rotineiramente. Muito bem, bacana, né? Agora nós vamos até Paranaíba, porque por lá a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul inaugura a sede própria nesta sexta-feira em Paranaíba. A solenidade será às 17 horas e deve contar com a presença do Defensor Público Geral Pedro Paulo Gasparini e outras autoridades. Alex Santos tem mais informações. E a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul inaugura nesta sexta-feira mais uma sede própria e desta vez na comarca aqui de Paranaíba, na rua em Vindo Leal, no bairro Ipebranco. O evento está previsto para começar às 17 horas. O prédio levará o nome do Procurador de Justiça de Mato Grosso do Sul, Gilberto Robalinho da Silva, que morreu no dia 13 de julho de 2021, aos 57 anos, em decorrência de um câncer. Gilberto Robalinho da Silva nasceu em Paranaíba. Ele atuava na terceira Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. A solenidade de inauguração deve contar com a presença do Defensor Público Geral, Pedro Paulo Gasparini, também do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado Gerson Claro, além também de autoridades políticas e administrativas de Paranaíba. A construção do novo local foi elaborada a partir de um projeto arquitetônico modular e moderno e com padronização de espaços para atendimento e aplicação das cores e identidade visual da Defensoria Pública. Com a área do terreno de 1.500 metros quadrados e área construída de 422 metros quadrados, O arquiteto da Defensoria e Fiscal da Obra, Ângelo Rupiano Falcione, explicou que o edifício é todo térreo e oferece a possibilidade de ampliação futura. Essa nova construção possui vagas públicas para idosos, são sete vagas no total, e motos com cinco vagas, sendo um total de 12 vagas, além dos espaços privativos para defensora, defensor público, servidoras e servidores. A recepção tem capacidade para 50 assistidos com sala de assistência social, ambiente de psicologia, espaço para combinação, praudário, seis gabinetes com lavabo, sala de reunião, cozinha, banheiros para o público feminino e masculino, banheiros feminino e masculino, banheiros privativos da Defensoria, também área de serviço, além também de grande área verde nas áreas internas e externas do novo prédio. Obrigado, Alex Santos, com a informação de Paranaíba. Bacana, né? TVC agora, notícia de Três Lagoas, vai em Campo Grande, saber da capital, volta para Três Lagoas, vai em Paranaíba, volta para Três Lagoas. Ô, coisa boa! E por falar em coisa boa, coisa bacana, coisinha de resíduo, Mariverdana, você não começa com a bagunça. Hoje é sexta-feira, entendeu? Seu dia de bagunça é na quinta, mas eu queria perguntar uma coisa pra você, esqueci pra você, eu fiquei sabendo que você está pagando boleto. Filha, aqui não devo nada, o meu score é lá em cima. Nossa, mas desculpa aí, está tudo bem, eu estou precisando de dinheiro, eu perguntei se você está pagando boleto, deixa eu pedir dinheiro pra pagar o meu boleto. Aqui, ó, 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 ó. Grupo RCN, paga meu boleto, paga o seu boleto, viu? Você pode participar. Duas semanas já estou falando isso aqui. Duas? Duas semanas. E aí já saiu o prêmio de? Você não sabe, desculpa, não, não, eu não sei. Hoje saiu o prêmio de 300 reais, 200 para o cliente, 100 reais para o vendedor. Uau, na onde? Na lojas participantes. Mas o sorteio? Ah, o sorteio foi agora de manhã, na cultura. Na cultura. Eu esqueci de pegar lá, porque eu estou monitorando os relatórios. Agora, o que você não sabe, chuta, pode ficar à vontade. São duas semanas de promoção. Certo. Bom, todos os programas do grupo RCN, incluindo o Band, Cultura, TVC, tem o sorteio diário. Todos os dias. Está somando, né? Sim. Agora, preste bem atenção. São prêmios de 100, 200, 300, 400, 500 reais. Sim. Está somando? Sim. Duas semanas. Ai. Sorteios diários. Ai. Com prêmios de 100 a 500 reais. Ai. Total. Chuta qual valor já foram pagos para a nossa audiência e para os clientes que estão participando. Ah, uns 3 mil e pouquinho. Não, é. Quase. Eu vou começar a pagar. Mas esperando os 3 mil, né? Duas semanas, né? É porque tem dia que é 100, tem dia que é 500, tem dia que é 300, tem dia que é 200. Quase 3 mil reais em dinheiro vivo. Em duas semanas. Em dinheiro vivo. Gente. Por isso eu digo que você deve respirar boleto posto Nikkei. Boleto posto Nikkei. Essa é a senha para você participar aqui pelo TVC agora. Então já pega o seu celular, salva o número 3509-7500. Depois disso você manda uma mensagem, a Rosa já vai estar lá pronta para te atender. E manda assim, ó, boleto posto Nikkei. Pronto. Você já está participando, você já está dentro do time do TVC agora, comigo, Israel Espíndola e toda a nossa equipe aqui da edição. Então você pode participar com a gente, viu? E olha... E faça essa dancinha que dá sorte. Se você ganhar, manda o vídeo você fazendo essa dancinha para o Israel, porque ele ensaiou tanto. Vocês não têm ideia do quanto ele ensaiou para dançar aqui para vocês. Nossa! Foram dias, olha... Dias e dias ensaiando. Boleto posto Nikkei. Eu só quero dizer isso. Boleto posto Nikkei. Gente, mais uma promoção. Tem várias empresas parceiras aí. Então se atente. Você que vai abastecer o carro, trocar o óculos, comprar um presente, enfim, se atente a todas as empresas parceiras. Compre nelas e participe pelo QR Code. Viu? Essa é a dança do sucesso. Essa é a senha do sucesso. E você aí de casa é o sucesso ganhando essa bufufa, a la plata, o din-din. Money. Money. Cash. Cash back. Muito bem. Para participar, anotou. Boleto posto Nikkei. Ponto final. Mando para onde, Mari Vertan? 3509-7500. Mando para onde, Mari Vertan? 3509-7500. Muito obrigado, Chuchu. Muito de nada. Viu? Viu? Promoção Grupo RCN paga o meu boleto. Se você não gosta de dinheiro, tudo bem. Eu entendo a opinião, o gosto de cada um. É, né? Ainda mais dinheiro, né? Uma coisa tão difícil assim. Eu entendo. A gente entende. Mas manda e faça uma doação. Tipo? Uma entidade, uma filantropia. Também. E não para Mari Vertan. Ah, eu ia falar 50... Se ganhasse 100, eu ia falar para 50 mil e 50 seu. Eu não te conheço. Mas ele também não gosta de dinheiro. Eu não te conheço, dona Mari Vertan. Eu ia chegar aqui e falar assim, Israel, perdi 50 reais. Eu não te conheço. Perdeu? Não, eu ia falar. Ah, tá. Se a gente ganhasse, você ia falar assim, Israel? Isso aqui é o furado. Tava aqui o 50. Tava. Não acredito mais. Você não me pega mais. Não está mais. Não está mais. Vamos. Promoção Grupo RCN paga o meu boleto. E tem mais promoções, viu? Posto boleto Nikkei. Posto boleto Nikkei. Não, boleto posto Nikkei. Boleto posto Nikkei. Boleto posto Nikkei. Daqui a pouco você está falando Nikkei, posto boleto. Boleto posto Nikkei. No próximo bloco, eu faço a pergunta. Tá. Teve? Oh! Não, não. Para. Segura. Vai. Segura. Mário Verdun, no próximo bloco, teve. Oh! Se teve! Cera de prato. Não sai daí não que a gente volta já já. Pedro, olha só. Saíram os cursos técnicos semipresenciais cenário MS com a maioria das aulas à distância. E você nem precisa sair daí para estudar. Tem um técnico em agronegócio, contato com a gestão. Tem um técnico em fruticultura. Tem um técnico em zootecnia. Tem um técnico em florestas. Já estou fazendo a minha inscrição. É daqui para um emprego melhor. Cursos técnicos semipresenciais cenário MS. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o mundo das tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no mundo das tintas. Não perca tempo, venha para o mundo das tintas. Avenida Rosário Congru 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento. 3522-0498 ou WhatsApp 99977-2557. Ronaldo, antes de ver de perto o Pantanal. Se aqui tivesse safari com animais selvagens, seria demais. Lucas, antes do seu primeiro acantamento em família, queria um momento para curtir e nunca mais esquecer. O Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer. E muito mais do que você imagina. Mato Grosso do Sul. Meu estado. Meu destino. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saia daqui e seja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vou procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e eu vou marcar e vou visitar. Eles vão visitar. Muito obrigado mesmo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Arraiá de ofertas Lojas G. O melhor para o seu arraiá está aqui. Caneca Decor, festa junina, de 430 ml, só R$ 3,99. Garrafa térmica 750 ml, por R$ 24,99. Pipoqueira 4,5 litros, apenas R$ 39,99. Parcele suas compras em 12 vezes, sem nada de juros, dos cartões. Arraiá de ofertas Lojas G. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. A ocasião faz o ladrão. Já dizia o ditado popular. Agora, o que chama a atenção são as circunstâncias como elas acontecem. Porque, caro amigo telespec, amigo internauta, amigo ouvinte, tem muita gente que faz questão de ser a próxima vítima. Ou seja, pede, quase que implora, para que o ladrão passe e leve os seus produtos. Como pode, dona Maira de Verdade? Como pode, seu Ivair? Como pode você aí de casa dar esse mole danado e deixar o larápio que está ali, ó, de boinha, de boex, só analisando, cuidando e... Opa! Olha o gato. E opa! Tá fraco minha garganta, dona Maira. Já não aguento mais falar. Albert Silva, conta pra gente esse caso que me deixou... pensativo. Pois é, Isael. Um homem de 33 anos procurou a terceira delegacia de polícia civil para registrar um boletim de ocorrência. A história começa assim, viu? Segundo ele, em depoimento, ele levou o veículo em um lava-jato aqui, entre as aguas, deixou lá esse veículo no lava-jato. Só que no veículo, Israel, ele esqueceu aí a carteira, com alguns documentos, inclusive tinha cartão de crédito, e folhas de talão de cheque. Na hora que ele retornou pra pegar o veículo, o que que aconteceu? Não estava mais um cartão, né, de crédito dele, e ele sentiu falta também de dois talões, né, destacaram aí dois talões de cheque, esses talões eram no valor de seis mil reais. Aí, com medo, né, com medo e também com receio, procurou aí a delegacia, a terceira delegacia de polícia civil, pra registrar aí o boletim de ocorrência, ele que acabou aí não tendo cuidado, deixando aí esses pertences aí dentro do veículo, e acabaram furtando aí, né, o cartão de crédito dele, e também aí os talões, né, os talões aí de cheque, e cada talão desse no valor de seis mil reais, portanto, prejuízo aí pra esse homem, viu, de 33 anos aí que não ficou atento, acabou aí sendo furtado. Se eu tenho cheques no valor de seis mil reais, vou deixar no carro? Não. Vou deixar na minha carteira? Junto comigo? Ou então no banco, depositado? Ou no cofre? Debaixo do colchão do Israel tem um rasgo ali, ó, vou lá e coloco tudo lá. Pronto, valeu, agora sim. Vai ter fila de gente lá pra rasgar o meu colchão e pegar tudo que eu guardei. Algodão. Gente, como pode? Me diz. Rapaz, moeda de 50 centavos tá aqui, ó, no meu bolso. Tava, né? Mari Verdão já passou e levou. Nota de dois reais? Já nem existe mais. Mas pelo amor de Deus. Por favor. É igual a história do golpe digital. Todo dia, né, dona Carla? A gente tá aqui falando. Dona Carla, dona Carla. Cuidado, dona Carla. Todo dia. Todo dia eu alerto. Pessoal da Vila Verde, cuidado, pessoal. Vila Piloto, cuidado. Aí chega na segunda-feira, tal, e sai de novo aqui. Ai, gente, então, mais uma vítima do golpe digital. Dinheiro. Cheque. Nem sabia que existia ainda cheque. Cheque no valor. Vamos deixar no local mais seguro, né, gente? Francamente. Pelo amor de Deus. E agora vamos ficar na torcida pra que os policiais civis da terceira DP consiga recuperar essas lâminas. Consiga recuperar. E se você aí do comércio souber, já pode acionar a polícia. Apareceu o larap com uma folha de cheque. Seis mil reais? Já... Opa! Um nove zero. Tá bom? O que não é enganação, o que não é fraude, e é muito pelo contrário, é filantropia, e é prêmio, e paga na hora também, é títulos de capitalização MSK. Não é mesmo, Dona Mari? Exatamente, Israel. E olha, MSK, Filantropia Premiável. Ao adquirir, gente, o título, você está ajudando aí o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. E ainda concorre a muitos, muitos prêmios, muitos. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor. E olha, esse final de semana, eu queria um carro zero, gente. Ô, como eu queria. Mari Verdan, você já comprou? Já, já estou aqui, ó, de dedos cruzados, já ajudei o hospital, já estou aqui na torcida para ganhar aí um carro zero ou também mil reais. Por que não? Olha só os prêmios que tem neste final de semana. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Maria, já viu a novidade do MSCAP? Agora você pode comprar pelo Pix. Ah, vou querer. Como funciona? Pega o seu celular aí, abre o aplicativo do seu banco, aproxima o QR Code, pagou, recebeu o comprovante, já está concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei. No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 11 mil reais. No segundo sorteio, 12 mil. No terceiro, uma moto Honda CG 160 cilindradas e no quarto sorteio, Fiat Fastback zero quilômetro, MSCAP e ajude e concorra. Gente, um Fiat Fastback. Ó, que chique. Queria Israel Espíndola, queria também mil reais, queria todos os prêmios que está sorteando aí. Gente, participe, compre, ajude e concorra. Domingo, aqui, às nove da manhã, tem sorteio aqui na TVC. Então, você pode ligar a sua TV aí e ficar acompanhando o sorteio. Ó, boa sorte, viu? Boa sorte pra mim e pra você também, Israel Espíndola. E boa sorte pra mim, não? Você é deção? Claro. Ah, boa sorte. Eu também. Minha filha, eu já compro na segunda-feira pra sair na frente de todo mundo. De todo mundo. Eu vou lá e já compro. Ó, títulos de capitalização MSCAP, sempre aí pertinho de você tem um ponto de venda. É o bar da Dona Maria, é o sacolão do seu João ou até mesmo na garaparia, na conveniência, no supermercado papelaria tem um ponto de venda do MSCAP. Lembrando que no sábado o ponto de distribuição lá na Eumano Soares fica aberto até às 20 horas. Então, não tem desculpa. Se não deu tempo de passar aí no comércio ou pertinho da sua casa, vai lá no centro, na rua Eumano Soares, bem ali na esquininha ali do Banco do Brasil, sabe? A rua Paraná e você virou, não é o Mano? Tá lá o MSCAP. Até às 20 horas. Mais um acidente grave foi registrado na BR-262 envolvendo carro de passeio em um caminhão. O Albert Silva está com o Tenente Cândido, quinto grupamento do Corpo de Bombeiros e tem mais informações. Bom dia, Israel. Bom dia para você que está acompanhando o nosso TVC agora. Pois é, esse acidente gravíssimo entre um carro e uma carreta nas imagens que a gente está vendo na BR-262, próximo ao posto fiscal, deixou o motorista de um carro em estado crítico, sendo necessária a intubação da vítima. O motorista da carreta com placa de Mojiguassu que seguia sentido Mato do Grosso do Sul-São Paulo ao perceber que iria colidir aí com o veículo um Nissan Versa com placa aqui de Transagoso. Ele teve que jogar essa carreta na lateral da pista onde acabou pegando fogo, viu? Causando somente danos materiais. Já o condutor aí do carro ficou preso nas ferragens, foi retirado pelo resgate do Corpo de Bombeiros sendo levado aí para o Hospital Auxiliadora em estado grave, sendo imediatamente entubado. Uma mulher também estava no veículo, foi confirmado, foi socorrido somente com dores sem gravidade. Sobre esse acidente a gente vai conversar agora com exclusividade com o Tenente Cândido que ontem estava nessa ocorrência, né Tenente? Conta pra gente como é que era a situação na hora que o Corpo de Bombeiros chegou no local. É, no local a gente chegou lá e encontrou duas pessoas dentro do veículo, né? É, o veículo todo descaracterizado por conta do impacto e fora da pista de rolamento já tinha uma carreta, né? Que estava em chamas. Nesse momento foi que a gente acionou a nossa guarnição de incêndio também pra conter as chamas do veículo e a gente foi dar assistência, né? Pra pras vítimas, né? Que estavam presas dentro do veículo. O que pode ter acontecido, Tenente? A gente acredita depois do relato do motorista do caminhão, né? Que foi uma ultrapassagem mal sucedida, né? Até porque a gente viu ali que o impacto de maior estrago a zona de maior impacto no veículo, né? Foi o lado justamente do motorista, né? Que ele estava sentido Estado de São Paulo, né? Então a gente viu ali que tudo caracteriza pra isso. Analisando a cinemática do acidente, né? A gente acredita que foi uma ultrapassagem mal sucedida. Como é que era? Como é que estava a situação do motorista do veículo e da passageira que estavam juntos dentro desse veículo aí? O motorista do veículo ele estava bastante agitado, né? Ele teve um impacto muito forte, né? E deve ter afetado a questão a gente acredita que ele tenha tido até um traumatismo cranicefálico, né? Por conta da agitação por conta das palavras desconexas que ele dizia, né? E a agitação dele também caracterizava bem a questão de um trauma cranicefálico, né? A senhora que estava do lado ela não tinha ferimentos de gravidade só tinha escoriações pelo corpo e algumas dores corpóreas, né? Então é assim a gente deu prioridade pra essa vítima de TCE, né? Que era o motorista justamente aí já deu suporte básico de vida pra ele e já mandamos pro hospital auxiliadora E o motorista do caminhão? O motorista do caminhão nada sofreu, né? Ele ele estava assim bastante assustado até com a situação só teve danos materiais do seu caminhão que pegou fogo, né? E ele não sofreu nada O senhor tem alguma informação da situação desse motorista que continua internado aqui no hospital auxiliadora? Então a gente chegou com ele lá no hospital auxiliadora já com sinais e sintomas que ele apresentava a equipe médica já o entubou e já levou pra UTI E até então a informação que a gente tem é que ele está na UTI Obrigado A gente conversou aqui com o Tenente Cândido a respeito desse acidente que assustou muito ontem na BR-262 próximo ao posto fiscal aqui em Transagôs Pois é imprudência acontece isso Dívida é dívida e a gente aqui paga Exatamente Inclusive você está me devendo já me paga Vai Vamos para o Vamos para o Facebook Eu estou devendo para o Vinícius Está devendo para o Vinícius Daqui a pouquinho a gente fala do Vinícius Vamos sortear aqui dois Estão criando suspense e estão criando expectativa porque ele falou um número Ah é verdade Você já contou aqui na frente que esse número vai que abre Vai que abre Aí depois o Vinícius falou assim Ah então você errou de propósito Não Eu errei porque eu errei Eu errei porque eu errei Vamos aguardar então o Vinícius a gente pegar o número que ele mandou ontem Ele já deve estar lá de dedo cruzado porque eu falei Vinícius as coisas não acontecem assim né Tudo tem um porquê Já pensou Não eu fico imaginando Já pensou se esse que você errou é a senha E aí Quem que vai ficar com a cara de tacho aqui na TV Hã? Quem? Quem? Eu não sou Aí Tá vendo Por isso que eu digo Olha bem Vamos pegar o do Vinícius Calma Olha bem Respira 45,70 Não foi? O do Vinícius? É Não sei O Vinícius a gente fez a Júlia Batista que foi errada que era 41,70 você colocou 41,2,0 Então não é em Revinícius Ah então do Vinícius a gente fez A gente fez o Vinícius depois dela foi Júlia Batista que a gente errou Foi da Júlia A Júlia Batista? Olha diretor 41,70 41,70 Então é da Júlia Eita Vinícius Eita Júlia Olha o Vinícius o crente que ia ganhar Gente mas não foi dessa vez É a Júlia que vai ganhar Então vai Você sabe a senha? Eu? Eu não tinha Você tá falando que ela vai ganhar? Eu tô torcendo 41,70? Isso 4 Olha eu deixando o diretor legal aqui diretor A gente tá com tempo Ai desculpa Crédito que grosso 4 Ai 1 7 0 Não Não é Já pagou a dívida Não foi dessa vez Levei um pito Puxou de orelha E paguei minha dívida Pronto Pronto Já posso cestar com paz Cestou Já posso cestar com paz Uai a Mari que vai Não tô entendendo nada Sueli Fernandes 4 9 8 1 Você sabe que eu te arrasto 4 9 8 1 Vamos 4 Ai 9 Ui 8 Ei 1 Ai de novo Não Não foi dessa vez Diretor tem lá no JP News MS? O pessoal comentou por lá também? Só cultura Onde que ela vai mesmo? Você falou? Cultura Então vamos aqui ó Na Valdete Melo 4961 4 Ai 9 Ai 6 Calma 1 Agora vai A culpa é sua Estamos quites Toda sua Onde que ela vai? Ela não vai Ela não vai Ela não vai Olha só Israel Espíndola Israel Espíndola Voltamos aqui No programa Porque ainda temos Sorteio Chega pra lá Segura Na mão de Deus E vai Pro RH Vai Pro RH Vamos pra cá? Vamos Não, RH pra lá Aqui Você não tá Gente, não tá bem hoje Não tá Entendeu? Olha, ainda em prêmios Você que não ganhou dinheiro Aqui no cofre Ainda Calma Não se preocupe Porque olha Nós temos hoje Uma ganhadora Que ganhou Na promoção Grupo RCN Paga o meu boleto Por favor Carla Pode chegar pra cá Pode vir por aqui Rica Rica 30 de junho Seja bem-vinda 30 de junho 100 reais na mão E esse sorrisão no rosto Ela me contou Que quando mandou a cena Falou, Israel Eu tava lá Posto Boleto Posto Nikkei Entendi Estava dançando Ah, tô aqui Olha o sorriso da alegria Carla, seja bem-vinda Ao TVC Agora Primeiro, muito obrigada Por participar É o primeiro prêmio Que você leva daqui? Não, é o segundo O segundo O que você já ganhou aqui? Ano passado Eu ganhei o bolo Na casa é sua Olha, na casa é sua Inclusive com a nossa amiga Tati Simon Um beijo Amiga pra você E olha, o bolo No dia do aniversário Do seu filho Sim, é o dia Qual o nome dele? Pedro Ô, Pedro Beijo, Pedro Tem a Letícia E foi o que? Foi os 100 reais 100 reais Gente, não é muito pés E agora eu vou ganhar o copo Tá vendo? Quem que é o próximo aniversário? É o Pedro Próximo em setembro É o Pedro Que dia de setembro? Dia 27 Ó, dia 27 de setembro Então já sabe Anota na agenda Já sabe Já tá anotado Já anota na agenda Bolo, Guaraná, docinhos Deixa anotado Minha história Me chegando lá Pra o aniversário Do Pedro Carly, você acompanha Sempre a nossa programação Sim, sempre Você gosta? Gosto Olha Viu Viu Eu e a galera Quem que assiste com você lá? Comigo Pedro, Miguel, a Letícia E o Joaquim Quem que é Miguel? Quem que é Joaquim? Filhos também Beijo, Joaquim Beijo, Miguel Fantástico Lindo Ela tava aqui E ela falou Você trabalha com o que? Ela falou assim Hoje eu cuido dos meus filhos Eu trabalho em casa Eu falei, trabalha muito Então Trabalha bastante É, o Israel já trabalha Já É ótimo Oi, vai, meu amigo Fica aqui do ladinho dela Que eu vou pegar aqui Vila Verde Vila Verde Pega aqui A grana dela, por favor Ela mora na onde? Isso mostra o tamanho Deste animal de grande porte Viu? Minhas amigas Enorme Olha aqui Só que eu vou pender pra cá Porque aqui tem 100 reais E aqui só tem esperança De dias melhores Não, hoje é sem seteira 100 reais Todo seu, Carla Obrigada Obrigada Nós que agradecemos Se você quiser, tipo, dividir 50, 50 Isso, Carla Já tem 25 Agora diz pra esse povo aí de casa Se vale a pena não participar Sim, com certeza Com certeza Todo mundo, ó Posto Nikkei Boleto Posto Nikkei Arrasou, arrasou Vila Verde, né? Vila Verde Um abraço pro pessoal do Vila Verde Continue participando Um abraço pro Miguel Um abraço pra Letícia Um abraço pro Pedro Pro Joaquim E o Joaquim? E o maridão? Vandesmar Vandesmar Beijo, amor Olha aí Vandesmar Vandesmar Um abraço pra você, viu? E olha, você agora participa Entendeu? Pode deixar eu pegar o celular Vandesmar O Vandesmar Uma dica, tá? Manda as crianças pra cada avó E hoje tem 100 reais 100 reais 100 reais Curte uma sexta-feira diferente Tá certo Faz hora, carinha Precisa A avó não mora aqui Ah Manda lá pra Tia Mari, então A Tia Mari cuida A Tia Mari cuida Tá combinado Muito bem Obrigada Brincadeiras à parte Boa sorte Continua Faça o bom proveito desse dinheiro Enfim Grupo RCN Paga o seu boleto aí Tá vendo? Dinho, dinho Viva Pois é, gente Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho mais Saúde aí não A EcoService Lavanderia está completando 15 anos em Três Lagoas, onde presta serviços de excelência em higienização, doméstica, locações, hotelaria e empresarial, buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes. Primorando sempre pela preservação do meio ambiente, a EcoService utiliza inovações tecnológicas com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas. EcoService Lavanderia. Há 15 anos, servindo você e sua empresa. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E nós vamos anunciar que a Verde Flora nesse mês de junho, julho, ela vai estar com 50% de desconto em todas as plantas. Vai ser uma grande queima de estoque. Por quê? Porque a Verde Flora vai estar em novo endereço, uma loja mais ampla e mais bonita para você, cliente e amigo. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Então vocês ouviram, 50% de desconto. Vai acontecer uma queima de estoque. Então tá esperando o quê? Vem pra Verde Flora! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Maria, já viu a novidade do MSCAP? Agora você pode comprar pelo Pix. Ah, vou querer. Como que funciona? Pega o seu celular aí, abre o aplicativo do seu banco, aproxima o QR Code, pagou, recebeu o comprovante, já tá concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei! No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 11 mil reais. No segundo sorteio, 12 mil. No terceiro, uma moto Honda CG, 160 cilindradas. E no quarto sorteio, um Fiat Fastback, zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra! Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mili Baby Giga, apenas R$ 59,99. Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas, R$ 42,99. Lenço umedecido, Mili Love Care, R$ 9,99. Pomada para assaduras, nistatina, só R$ 12,99. Peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue e faça seu orçamento, 3522-0498 ou WhatsApp 99977-2557. Descubra o encanto das aves em Campo Grande, eleita capital nacional do turismo de observação de aves. Com paisagens deslumbrantes e uma biodiversidade única, temos aqui um verdadeiro paraíso para os passarinheiros. Venha maravilhar-se com as cores vibrantes das araras e tucanos. Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer e mais do que você imagina. Mato Grosso. Do Sul! Meu estado, meu destino. Arraiá de ofertas Lojas G! O melhor para o seu arraiá está aqui. Chapéu Brasília 8, guri ou texano junino, só R$ 9,99. Vestido de festa junina do P ao GG por R$ 44,99. Colete junino infantil, apenas R$ 44,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Arraiá de ofertas Lojas G! Está na hora do A Casa é Sua! A Casa é Sua! A Casa é Sua! Apoio! Verde Flora e Garden Flora. Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Estamos de volta com A Casa é Sua! A Casa é Minha! É Nossa! A Casa é Nossa! E olha, hoje o tema, adorei falar sobre esse tema. Sério? Adorei, verdade mesmo. Fiquei muito orgulhosa, muito feliz. Nossa! Sabe por quê? Por quê? O tema do A Casa é Sua de hoje, nós vamos falar de como as tendências da vaidade masculina estão em... Tem tendência agora? Nossa! Olha aí! Muita! Está impulsionando, Israel, aí cada vez mais o mercado. Muito bem, rapaziada aí, né? Estão se cuidando. Sempre! Porque tem cada malha acabada aí na rua, que pelo amor de Deus, hein? Aí não dá, né? Olha, fazer a barba, dar um tchan aí, passar um perfuminho, tal e coisa, não é mesmo? É mesmo! Acompanhe a reportagem. A idade masculina, um assunto que não existia no passado, até porque o homem que se preocupasse em se cuidar era pré-julgado. Mas, com o passar dos anos, muita coisa mudou, e uma delas é o autocuidado masculino. Hoje, podemos ver que os homens estão cada vez mais preocupados com a aparência corporal. E esses cuidados podem estar conectados muitas vezes ao bem-estar, autoestima e o sucesso tanto pessoal quanto profissional. Se a pessoa não se cuidar, quem vai se cuidar? A gente tem que se cuidar. Do mesmo jeito, eu falo da mulher também. Porque se o homem se cuida e a mulher não cuidar, a coisa vai ficar feia, não vai? É verdade. Então, tem que se perfumar e andar bonito para a mulherada, viu? Igual você, né? É isso aí, é a nossa correria. Aí, opa, perfuma é maravilha, né? Porque tem muitas perfumas que são muito boas, bem cheirosas. Mas quando eu coloco esse perfume, meu Deus, passar na rua, todo mundo fala, ah, tem um perfume maravilhoso que você passa na rua. Gabriel, estudante, também trabalha no ramo mais procurado pelos homens, a barbearia. E ele cita os cortes mais pedidos no momento e que estão em alta. Está em alto degradê, o corte americano também, risquinho no cabelo, que é desenho de coração e as linhas, sabe, curvada, a barba sempre bem desenhada, bigode mais fino, a barba sempre desenhadinha, sempre quadrada, os traços mais retos que valorizam o rosto do homem, que é o matistar mais quadrado e tudo mais. Ele também tem a sua vaidade, o seu estilo e gosta de se cuidar. Sempre procuro me cuidar, arrumar meu cabelo, vestido de roupa. Também uso perfume, essas coisas que valorizam o corpo masculino e tudo mais. E eu estou vendo que você gosta de acessório também, né? Eu adorei sua corrente. Sim, sim, eu gosto de corrente, umas joias e tudo mais. Brinco, sempre procuro estar nesse estilo, assim, sabe? As mulheres ainda estão liderando quando o assunto é se cuidar. Mas cada vez mais os homens têm sido importantes no mercado de beleza brasileiro, como barbearia, academia, perfumaria e também clínica de estética. A gente aqui na cidade, com dois anos de loja, estamos vendo esse movimento, essa procura de perfumes masculinos, não só perfumes, mas também com toda a linha de cuidados masculinos, porque a cada dia que passa, os homens estão cada vez mais vaidosos. Eles procuram por shampoo, cremes corporais, creme de barbear, pós-barba, toda a linha de cuidados pessoais, eles estão à procura, assim como também as mulheres. Mas os homens, está cada dia mais. Olha só, e me fala, mulher, algumas, né? Tem aquela coisa de ser fiel a uma fragrância só. Homem também é fiel à mesma fragrância? Homem também é fiel, super fiel. E eles também estão à procura de fragrâncias diferentes, porque eles querem se modernizar a cada dia que passa e estão antenados nas mudanças das fragrâncias da natura. Aqui no consultório, são o grupo entre os 20 aos 50 anos. Então, assim, é um público com uma quantidade de idade diferente, mas a gente consegue trazer rejuvenescimento e harmonização também. Um exemplo, um paciente mais jovem, ele vem com a mandíbula mais marcada, uma questão de um poder masculino, sabe? E, às vezes, um paciente com 45 anos, ele já vem para um rejuvenescimento e, além do rejuvenescimento, deixar a mandíbula mais marcada. Por quê? Porque, com o longo do tempo, vai perdendo também parte óssea. Então, o homem vai perdendo um pouco de marcação mandibular. Então, eles vêm para isso também. O homem com o rosto mais marcante, mais quadriculado, ele mexe muito com a atração feminina. Então, isso tem pesquisa, já que falam que o homem com a marcação mais quadriculada é um poder, coisa mais veril, mexe também com as mulheres. Vitor Sena tem 28 anos e é personal trainer. E conta que essa vaidade já vem de 8 anos atrás, quando decidiu a sua profissão. Além dos exercícios, também cuida da alimentação para um resultado mais eficaz. Ah, eu sempre fui adepto à atividade física, né? E como eu estava entrando no meio da profissão já, comecei a fazer faculdade, aí eu achei oportuno praticar musculação. Normalmente, eu treino em torno de uma hora e vinte, uma hora e meia, por aí. Enfim, vaidade não é mais coisa só de mulher. Cada vez mais, os homens vêm se preocupando com autoestima, o estilo, imagem e também a saúde. Viu? Vaidade masculina. Isso aí. É vaidoso? Com certeza, né? Viu? Tem que se cuidar. Agora, se você, meu amigo, está precisando, não sabe onde encontrar, na Lojas Mariano também tem. Com certeza. E você sabia, Israel, que na Loja Mariano, o homem que quer fazer a barba, quer aparar a barba, a gente vende aquela maquininha? Olha aí. É mesmo, rapaz. É. Eu vi a maquininha lá esses dias atrás, lá, até Felipe. Olha aí, eu vou comprar lá. Tem maquininha, tem até o aparador de pelo para o nariz, para a orelha. Então, vem para cá que tem muita coisa boa, hein? Já que nós estamos nesse universo, né, tem uma coisa que é feio, mas olha, é feio. É aquele pelo do nariz saindo, ou a orelha pedindo. Ah, aí não dá, né? Não dá, não dá. Meu amigo, pelo amor de Deus, né? Isso aí não é questão de vaidade, isso aí é questão de bom senso. Tem que pensar. Aí depois a mulher ficar brava, não sabe, né? Tem que se cuidar. Passe nas Lojas Mariano, não tem novidade. Novidade, Israel. Ó, o povo pediu, o povo tem. Olha. Não é verdade? Fizeram umas enquete aí no Instagram com as blogueiras da nossa. E o povo quer comprar, que quer comprar perfume aqui na loja. Então, vocês pediram, vocês vão ter. Então, estou anunciando aqui agora, hein? De primeira mão. Nem anunciei em lugar nenhum, só aqui na loja. E a do senhor tivesse anunciado em outro lugar que você ia vir. A do senhor, São Luísio. Então, aqui você está sabendo primeiro. Então, Lojas Mariano, daqui a algum tempinho já vai estar com perfumaria para atender você, público, aí. Ficar mais cheiroso, aí, né? Olha, gente, a Lojas Mariano, quando fala que tem de tudo, tem de tudo mesmo. Você achou que a gente ia vir falar coisa de festa junina, né? Não. Falar de perfumaria, cosmético, para os homens e também para as mulheres. Para as mulheres também. A mulher, ela sempre é privilegiada, né? Hoje, já tem maquiagem, né? Tem a parte aí de utensílios para unha. Então, tem bastante coisa para mulherada. Agora, vai entrar para a parte de perfumaria, tanto para homem quanto para mulher. Aí sim. Lojas Mariano, Avenida Antônio Trajano. 582 no centro. Lojas abertas de segunda a sábado. Isso. Segunda a sexta até às sete da noite. E no sábado até às cinco da tarde. Ou seja, para a sua maior comodidade, fica aberto do sabadão até às cinco da tarde. Passa lá. Tem de tudo mesmo. Não está falando hoje de cosméticos, de perfumaria, mas Lojas Mariano tem utensílios para casa, tem decoração, tem eletrônicos, ferramenta, pet, brinquedo. Tem mais de 10 mil doces. Ó, houve um doce aqui, ó. Chocolate de montão para você também. Ó, e o melhor preço, hein? Lojas Mariano. Luiz, show de bola. Show de bola, hein? Fica ali já prontinho, que daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio do baú que fica lá nas lojas Mariano. Maravilha, combinado. Grande Luiz. Porque agora a gente continua ainda nesse clima de entrega de prêmios. De prêmios, exatamente. Porque agora nós vamos conhecer os ganhadores da promoção Meu Bom Vizinho da semana passada. Senhor. Seu, pode falar. Seu Newton. Newton, exatamente. Meu Deus, vamos ver. Fala Israel Espíndola. Aqui estou em ritmo de arraiar para entregar mais uma cesta do Bom Vizinho. Uma não, duas, né? Dessa vez quem ganhou foi o Newton, aqui do Jardim Rodrigues, e presenteou a vizinha dele, Dona Neuza. Bora conhecer? Eu e Rosildo Moura já entramos aqui, já entregamos a cesta deles, e agora a gente vai dar uma palavrinha com eles para saber como que é participar dessa promoção. Vem comigo, Rosildo, por favor. Aqui já está o Newton. Newton, muito obrigada por participar, por acreditar nessa promoção. E eu quero perguntar, ficou feliz? Nossa, fiquei muito feliz. Eu nem estava esperando, porque eu mandei duas vezes só. Olha, a gente participou duas vezes e foi sorteado. Você viu que não tem nada de básica, né? Não, não tem mesmo, não. Nada de básica. E veio numa boa hora, Newton? Oh, como veio? Sempre é uma boa hora, né? Ainda mais hoje em dia que tudo está muito caro, tudo o preço está lá em cima, mas olha, hoje você ganhou e eu te convido também para passar lá no supermercado do Bom Vizinho, porque lá você encontra preço baixo. É ok, a gente sempre vai no supermercado do Bom Vizinho, aqui em Amaguti, que nós somos lá, eu sempre compro lá. Olha aí, então, equipe do Bom Vizinho, já tem cliente aí para vocês. Mas, ó, tem mais uma cliente, porque a Dona Neuza, ela é a vizinha sortuda do Newton e está levando também, ó, essa aqui. Essa aqui é da Dona Neuza e essa daqui é do Newton. Dona Neuza, a senhora ficou feliz? Nossa, eu não acreditei quando ele falou. Eu vim aqui cedo, eu falei assim, ô, Milton, eu vi o senhor falando com o Sr. Francisco, mas eu não acreditei. É verdade isso? Ele disse assim, é verdade. Eu falei, nossa, que presentão que eu ganhei esse mês. Um presentão, né? E olha só, a senhora viu o que aqui tem? Macarrão, óleo, café, tudo para a senhora. Nossa, chegou uma boa hora mesmo. Ó, então, quero aproveitar que vocês dois estão, pode vir aqui, Newton, do meu ladinho, que vocês dois estão aqui do meu lado e mandar um abraço, né, para toda a equipe do Supermercado do Bom Vizinho que prepara essa cesta com muito carinho para vocês. Eu agradeço muito pela cesta e mando um abraço para eles todos. Olha aí, então, um abraço dado do Newton e agora da Dona Neuza. Eu também agradeço muito o Mercado do São Bom Vizinho e também muito obrigado por tudo. Olha aí, gente, é o Grupo RCN, a TVC e também Supermercado do Bom Vizinho, fazendo aí a diferença na vida de muito traslagoense, viu? Olha, nada básica. Então, o que você está esperando para participar, hein? Israel Espíndola é com você. Obrigado, Mari. Oh, Mari, verdade. Um beijo para a Dona Neuza. Um abraço, seu Wilson. Um abraço para vocês. Obrigada por acreditar, por participar. E o Newton, ó. É Newton ou o Nilson? É Newton. Newton? Newton Calcio. O Newton, coração desse tamanho, né? Coração desse tamanho, ajudando aí a boa vizinha dele. Viu? Muito bem. Senhor, meu, daqui a pouco eu vou começar a pegar um biscoitinho, que é essa cesta, que eu amo. Sabe aquela rosquinha? Sim. No caso, é uma delícia. Não, lá tem bem trigo. Tenho certeza que ele e a Dona Neuza faz bolinho de chuva, a gente passa lá e toma um café. Eu só queria o biscoito pronto, mas aí a pessoa já quer ir lá, já quer o banquete. Aí a gente já conversa, entendeu? Muito bem. Já bateu aquele papo. Beijo. Beijo para vocês dois. Para vocês. Obrigado também ao supermercado Bombizinho. Exato. E daqui a pouquinho tem sorteio, viu? É verdade. Por isso, vamos rapidinho para o intervalo. Próximo bloco de informação e aí sim vem o sorteio. BBC Agora Igor, que nunca tinha provado o famoso sobar. Aqui eu sinto falta de novos sabores. Temperos de outros lugares. José, antes de sua pescaria. Ah, uma pescaria com os amigos de longa data. Não seria nada mal. O Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer. E muito mais do que você imagina. O Mato Grosso do Sul. Meu estado. Meu destino. A EcoService Lavanderia está completando 15 anos em Três Lagoas, onde presta serviços de excelência em higienização, doméstica, locações, hotelaria e empresarial, buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes. Primorando sempre pela preservação do meio ambiente, a EcoService utiliza inovações tecnológicas com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas. EcoService Lavanderia. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru 2543, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp 99268-6751, Avenida Antônio Trajano 582, Lojas Mariano, a loja da sua família. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Maria, já viu a novidade do MSCAP? Agora você pode comprar pelo Pix. Ah, vou querer, como funciona? Pega o seu celular aí, abre o aplicativo do seu banco, aproxima o QR Code, pagou, recebeu o comprovante, já está concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei. No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 11 mil reais. No segundo sorteio, 12 mil. No terceiro, uma moto Honda CG 160 cilindradas. E no quarto sorteio, um Fiat Fastback zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mille Baby Giga, apenas R$ 59,99. Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas, R$ 42,99. Lenço umedecido Mille Love Care, R$ 9,99. Pomada para assaduras Nistatina, só R$ 12,99. Peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. De volta com o TVC desta sexta-feira, 30 de junho de 2023. É, mês de junho já era. Se foi. Bom, hoje o Emossu entrega homenagem para instituições com responsabilidade social na doação de sangue. O Albert Silva está lá no Emossu de Três Lagoas, para onde nós vamos lá que conversa com a Karina para saber aí sobre este selo. Bom dia, Albert. Bom dia mais uma vez para toda a nossa audiência. Pois é, nós estamos aqui, ó, aqui no Emossu, aqui em Três Lagoas, né? E hoje um evento muito legal, muito interessante, que é o selo Conexão Emossu, que acontece a segunda etapa. Sobre esse assunto nós vamos conversar aqui com a Karina, que é a coordenadora aqui da unidade, né, Karina? E ela vai explicar mais um pouco sobre esse selo, né, Karina? Bom dia. Bem, bom dia. Hoje realmente é uma data muito importante para nós. A segunda etapa da entrega desse selo Conexão Emossu, né? Que tem o objetivo aí de principalmente agradecer esses parceiros nossos. Bom, a gente falando aqui do Emossu, né, Karina? É uma unidade, essa aqui de Três Lagoas principalmente, é uma unidade muito significativa, né? Ela atende a uma região muito grande e inclusive ela atende, ajuda até a capital, é isso mesmo? É, exatamente. Nós somos a terceira unidade, né, em tamanho aqui dentro do estado e nós ajudamos. Nós atendemos os hospitais aqui da região, né, os três hospitais, as cidades, cinco vizinhas e como nós somos uma rede, nós também abastecemos o Emossu Coordenador. Como é que as empresas, as empresas têm se interessado, têm vindo aqui para esse trabalho? Sim, nós fazemos a busca dessas empresas e as empresas também nos procuram, né? Esse selo, ele é dividido em quatro categorias, né? Nós temos as empresas que são responsáveis por campanhas, apoio institucional, né? E a categoria prêmio e elas nos ajudam aí, seja com aporte financeiro, seja com realização de campanhas, né? Isso é muito importante para nós. E se alguma empresa se interessar, como é que faz para, tem um cadastro, como é que faz para procurar e para participar? Isso, essa empresa, ela pode nos procurar, procurar nosso serviço social aqui para ser parceira, né, para realizar as campanhas ou para dar aporte financeiro, né, para ser realmente parceira a nós. É só nos procurar que nós estamos abertos aí. Karen, nós moramos aqui numa cidade com 132 mil habitantes, uma cidade muito grande. As pessoas têm se interessado em vir aqui, em doar? Sim, graças a Deus, Três Lagoas, nós temos esse compromisso, a população tem feito seu papel comparecido para manter os nossos estoques de sangue aí adequados, inclusive o excedente nós estamos fornecendo para Campo Grande. E é um serviço muito importante, que não é qualquer município que tem, né? E graças a Deus a gente tem aqui em Três Lagoas. E isso vem, as pessoas vêm se interessando mais em doar sangue, Karen? Sim, as pessoas têm procurado para fazer a sua doação e principalmente também para fazer o seu cadastro de medula óssea. Então é muito importante, não são todas as cidades que nós temos os pontos de coleta, mas Três Lagoas foi a graciada e é o terceiro ponto maior aí do estado de coleta. Quando a gente fala de doação de sangue, né, precisa-se de sangue tipo o seu? Sim, todos os tipos de sangue são muito bem-vindos. Mas claro que nós temos sempre aquela necessidade dos fatores RH negativo, o O negativo, A negativo, AB negativo, sempre com maior necessidade desses tipos. Até mesmo porque a percentual da população que tem esse tipo é menor. Então, consequentemente, nós temos um menor volume em estoque. Bom, a gente sabe que todos, né, todos os tipos é bem-vindo, né? Mas tem um que precisa mais, ou não? Não, não necessariamente, isso é muito variável, né? Mas o O positivo é um que a gente utiliza bastante por ser o maior quantitativo da população, mas todos os tipos são muito bem-vindos. Que bacana, hein? Muito bem, então vale, né? Que legal que Três Lagoas aí é diferenciado. E volto a falar, seja você também um doador, por que não? Né? Gente, o Grupo RCN está promovendo uma série de entrevistas com especialistas da economia, Direito Tributário, além de representantes de entidades de classe do Legislativo Executivo. O especial Reforma Tributária está sendo transmitido ao vivo pelo estúdio da CBN Campo Grande para todas as emissoras de rádio e TV do Grupo RCN. Um dos pontos de discussão é a criação de um Fundo de Desenvolvimento Regional que teria o papel de compensar o fim da guerra fiscal, que permite aos estados reduzir alíquotas de ICMS para atrair investimentos. O entrevistado de hoje é o advogado tributarista Vladimir Ross e ele fala sobre o que pode acontecer caso a PEC 45 de 2019 seja aprovada. Vamos conferir. Se essa PEC passar desta forma, a gente não tem muita informação, a verdade é essa, porque a PEC é muito lacunosa. A PEC, ela, veja, vamos lá, você tem, voltando um pouquinho no sistema atual, você tem em cada imposto da competência dos entes funcionais uma materialidade possível que você olhe na condição e vê. Imposto sobre a renda, imposto sobre produção industrial, imposto sobre circulação de mercadorias, operações relativas à circulação de mercadorias, imposto sobre a propriedade predial urbana, enfim, você tem sempre uma materialidade quando o constituinte autógrafo com a competência dos entes funcionais. O que acontece com o IBS? É imposto sobre bens e serviços, materiais e materiais tangíveis e intangíveis. Qual é essa materialidade? Onde ela está? Quando eu leio isso, eu vejo o seguinte, bens e serviços, materiais e materiais, é tudo. Tudo vai ser tributado pelo IBS. E tudo vai ser tributado pelo CBS, pela contribuição sobre bens e serviços, que é de competência exclusiva da União também, que vai ser veiculada pela lei complementar. Você percebe nisso. E aí, isso já é um dado que você pode... Abriu-se, então, uma grande brecha. Na verdade, você sai dessa horizontalidade, da distribuição de competência tributária, garante o Estado Federal brasileiro, a Federação brasileira, para uma situação de verticalização. Já tem dados que dizem que, da forma que está, se for aprovada, a União fica com a legislação, veja o que eu estou dizendo, com a legislação sobre 91,5% de todo o produto da arrecadação nacional. Bom, encerrou-se, então, hoje, essa série especial sobre essa reforma tributária. E agora, temos que aguardar aí o legislativo do Brasil, que se vai aprovar, depois passar na Câmara do Senado. No próximo bloco tem... O cofre. O cofre tem. Tem. Tem o cofre, tem o meu bom vizinho, tem... Mundo das tintas. Mundo das tintas. Então, não sai daí, não, que a gente volta já, já. BBC Agora. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp, 99268-6751. Avenida Antônio Trajano, 582. Lojas Mariano, a loja da sua família. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Maria, já viu a novidade do MSCAP? Agora você pode comprar pelo Pix. Ah, vou querer, como funciona? Pega o seu celular aí, abre o aplicativo do seu banco, aproxima o QR Code, pagou, recebeu o comprovante, já está concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei. No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 11 mil reais. No segundo sorteio, 12 mil. No terceiro, uma moto Honda CG 160 cilindradas. E no quarto sorteio, um Fiat Fastback zero quilômetro. MSCAP e ajude e concorra. Eu procurei a Avenida para a gente ver locação. Eu pensava no imóvel, eu precisava de um imóvel para locação, para aumentar a minha clínica. E a minha intenção inicial era locação. O que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento. Ela fez com que isso ficasse, se tornasse possível. E aí aquilo que seria aluguel, virou algo próprio para a clínica. O primeiro símbolo, né? O cuidado com o que é a clínica. Você fez algo se tornar mais do que real. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mili Baby Giga, apenas R$ 59,99. Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas, R$ 42,99. Lenço umedecido Mili Love Care, R$ 9,99. Pomada para assaduras Nistatina, só R$ 12,99. Peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Igor, que nunca tinha provado o famoso sobar. Aqui eu sinto falta de novos sabores, temperos de outros lugares. José, antes de sua pescaria. Ah, uma pescaria com os amigos de longa data. Não seria nada mal. O Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer. E muito mais do que você imagina. O Mato Grosso do Sul. Meu estado, meu destino. Agora tá na hora. TBC agora. Tá na hora de abrir o cofre. Oferecimento Lojas Mariano. A loja da sua família. TBC agora. Estamos de volta com promoções. Sorteios. Sorteios. Quem participou, boa sorte. Quem participou, participou. Quem não participou, fica aí olhando a estrela do outro. Brilhar. Isso mesmo. Olha só. Vamos então para meu bom vizinho. Bom vizinho. Primeiro, meu bom vizinho. Meu bom vizinho. Quero mandar um abraço para toda a equipe. As três lojas aqui de Três Lagoas. Dos supermercados bong vizinho. Na Yamaguchi Canquite. Pode falar o outro. Lá na Filinto Miller. Aham. Só aqui no final da Eloy Chaves que eu esqueço o nome daquela rua ali. Que era já do Paranapungá. Ah, eu sei qual que é. Mas no Paranapungá. Enfim, três lojas aqui em Três Lagoas. Para melhor te atender. Eu vou. Com o produto. Eu só vou na da Filinto Miller. Que é caminho já de casa. Eu vou. Um abraço para todo mundo. E também, gente. Principalmente para a pessoa que monta a cesta. Que chega aqui para a gente. Eu não sei o nome dessa pessoa. Mas olha, um abraço para você. A cesta vem montada com muito carinho. E muitos produtos. Para a dona de casa ficar feliz. Tem uma rosquinha lá daqui. Ah, que delícia. Vamos. Sem delongas. Atenção. Que rufem os tambores. Produção. Suspense. Bateria da banda Duque. Vai lá. É agora. Sônia Mariano da Silva. Olha aí. Olha. A dona Sônia levou. A Sônia Mariano da Silva. Levou aí uma cesta. E a vizinha dela vai levar também. Ou o vizinho, né? Se você conhece a Sônia Mariano da Silva, pode avisar ela que ela acaba de ganhar uma cesta básica. Nada básica. Básica é só o nome. É, só o nome mesmo. Da promoção Meu Bom Vizinho. Se você é vizinho da Sônia, fica torcendo que vai que ela te esforça. É. Ou não, né? Então fica torcendo. Torce aí. Muito bem. A Sônia Mariano acaba de ganhar então a cesta básica do Meu Bom Vizinho. Agora nós voltamos para lá, porque agora é a promoção Mundo das Tintas. Lembrando, gente, que é uma lata de tinta de 18 litros. Uma lata. Uma lata de 18 litros. Você ainda pode escolher na cor branco ou gelo. Bora lá. Bora saber quem ganha? Vamos lá. Coloca para processar suspense e o ganhador ou a ganhadora é a... Tainara Gomes Torres da Silva. Tainara, parabéns. Você acaba de ganhar então uma lata de 18 litros lá do Mundo das Tintas. Será que ela está construindo, reformando, quer mudar a parede da sala? Já tem, já é o primeiro passo que é pintar. Isso aí. Parabéns, Tainara. Muito obrigada, viu? Vocês que foram sorteados agora, calma que a produção vai entrar em contato com vocês, tá? Para vocês saberem certinho o dia que podem retirar aí o prêmio de vocês. Isso mesmo. Temos mais sorteio? Temos. Agora nós temos o cofre. Pai do céu. 180 reais, gente. As damas primeiro, por favor. Muito obrigada. Muito obrigada. Estou aqui do lado do meu amigo Luiz. Luiz, tudo bem? Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. E olha, sextou, 30 de junho, Luiz. Ajuda aí o pessoal. Último dia do mês. Você não trouxe o bote? Não, né? Está vendo? Não, é assim. É que no dia que eu fui lá comprar chocolate lá, eu falei assim, eu conheço o Luiz. Essa história já conta. Já. Vamos, Israel. Vamos começar com sorteios. Você que comprou na loja do Mariano, você sabe que você pode dobrar a sua chance, né? Participando do nosso WhatsApp, mas também aqui, ó. Isso aí. Deixando, ó. Comprou lá. Comprou R$1,00. Já, pode pôr. Comprou R$100,00. Independente. Entrou na loja do Mariano, fez a sua compra, já está concorrendo. E olha, um abraço para todos os clientes que vai até a loja do Mariano e também assiste a gente aqui no TVC agora, tá bom? Ó, beijo para vocês. Beijo para vocês. Vamos lá, pessoal. Comece Israel Espíndola, por favor. Muita gente, né? Eita. O pessoal tem participado. O pessoal tem participado. Tem comprado bastante na loja do Mariano. Vamos ver. Vamos lá. Larissa Dias de Oliveira. O final do telefone dela é o 0576. Vou colocar aqui, ó. Você tem aí. Ó. Tá vendo? Tá prendido. 0576. E a senha? A vendedora foi a Mariana. A senha é 4201. 4201. Será? 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 Vamos ver. Tá com medo de errar de novo, né? 4201. Agora vai, hein? Você viu quem que limpa, quem que passa a roupa, né? É isso. 4201. 4201. 4201. Agora. Ô, Larissa. É Larissa? Larissa, né? 180 reais. Não foi dessa vez, viu? Luiz, por favor. Vamos ver se a minha mão tá quente, né? Ó, a minha tá gelada. Você já sabe, né? Vamos lá, Luizão. Mas eu tenho fé. Vamos lá. Vamos lá. Escolhe aí. O pessoal tem participado bastante, comprado na Lange Asmariano. Quer que eu poste? Renata. Renata. F. Helman. Helman. Nossa, que chique. O final do telefone é o 6083. Olha só, vou colocar aqui pra vocês. Meu diretor. 683 que atendeu, ela foi a Eduarda. E prepare, prepare Israel Espíndola, porque a senha... Pode deixar aqui, eu passo e venho pra casa, tá? Mari Verdana, você vai descansar, que você tá cansadinha hoje. Muito obrigada. Renata. A senha é 4210. 4. 2. 2. 1. 1. 0. 0. Hum, Renata. Olha, mas continua participando, continua comprando. Coloca aí, Luizão. Quanto mais comprar, mais chance. Tô dando uma pulida aqui no dedo pra ver se tá melhorado. Agora é a minha vez. Com as minhas mãos geladas. Porque eu estou com frio. Gente... Ah, Mari Verdana, esqueci de falar um negócio pra você. Hoje você não precisa limpar a casa, lavar a louça, nem passar. E sai daqui e vai direto na manicure que eu vou pagar. Olha, ele tá bom, hein? Não, calma aí. Vai e fala de novo. Não se faz mais homem como eu? Ah, fala de novo. Eu posso manicure? Não limpo casa? Na verdade, passou, agarrou. Aí esqueci... Ah, acabei de falar isso e não peguei. Robiou. Vamos aqui. Olha, só dou mulherada hoje aqui, hein? Um abraço pra mulherada. Patrícia Costa Abid. Final do telefone 6828. E ela colocou a senha 4901. Ai. Será? Ai. Será? Ai. Eita, Patrícia! Vamos ver. Saudade da Tati Moraes aqui. 4. Manda um beijo. 4. 4. 9. 9. 0. 0. 1. Atenção. Abriu! Não acredito! Meu Deus! Abriu? Já? Não abriu? Não abriu. Fez um barulho diferente, diretor. Fez um barulho, diretor. Abriu? E por que que não abriu aqui? Mas não abriu aqui, diretor. Ele fez o barulho de que abriu. Abriu. Fez um barulho diferente de que tava aberto. Será que dá pra colocar a senha de novo? Gente, não acredito. Meu Deus! Coloca aí, ó. 4. Que forte o seu marido tem. 4. 9. 9. 0. 0. 1. 1. Atenção. Olha aí. Ele faz o barulho de que abriu. Aê! Vou pra feijão, não vou ouvir. Eita, Patrícia! Olha eu desmaiando ao vivo aqui. Meu Deus do céu, ela vai desmol. Ai, meu Deus do céu, não acredito. Patrícia, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o nome dela. Será que dá pra ver? Patrícia Costa Abidi. Quem conhece a Patrícia fala que ela levou 180 reais. Rica! Deus! Lá da Lojas Mariano. E ela vai voltar lá, né, Luiz? Com certeza. Pra gastar 180 reais. Com certeza. Vamos tirar foto, vai ser aquela festa. Nossa, gente. Dia 30 de junho com 180, rica! Não, você tá entendendo? 30 de junho, rica com 180 reais. E ela é a primeira ganhadora que sai lá da Lojas Mariano. Cliente Lojas Mariano, gente. É por isso que eu falo. São muitas chances, né, Luiz? Tem que comprar. Comprar lá na Lojas Mariano. Que coisa boa. Vem aqui. Manda mensagem pro nosso WhatsApp. Você pode ganhar também. Gente. Muito bem. Meu Deus. Luiz, obrigado. Obrigadão. Mari, show de bola. Obrigada. Luiz, obrigada. Mais uma semana. Daqui a pouco tá dando duas da tarde, não tamo aqui ainda. Ai, mas olha só. Patrícia, parabéns. Beijo. Um ótimo final de semana a todos vocês. Patrícia, beijo pra você. Muito obrigada. Segunda-feira estamos de volta. Tchau. 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 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Van Janelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Link, José Amilcar Congrupastos 801. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. CBC, agora.